Olha, comerciantes de Foz do Iguaçu acordaram assustados durante um assalto ao próprio estabelecimento comercial. As câmeras de segurança flagraram uma ação dos bandidos pra lá de atrapalhados. A ação durou dois minutos. A dona do mercado conta como tudo aconteceu. Sim, foi horrível a sensação. Um barulho forte, acordamos, cheguei a ver o indivíduo lá fora, entrei em desespero, família dentro de casa, uma situação que é horrível, horrível passar por isso. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que um assaltante em um veículo Santana dá ré e arromba a porta. Em seguida, três homens disfarçados entram no supermercado em busca do cofre que ficava no escritório. O cofre ficava nesse canto e, por sorte, os comerciantes não costumam guardar grandes valores, apenas troco para começar um novo dia de trabalho e documentos. Toda a ação foi filmada e, na tentativa de sumir com as imagens, os bandidos levaram uma memória da central de monitoramento. Na saída, tentam colocar o cofre no porta-malas. Como não conseguiram, colocaram no banco do carona, com muita dificuldade. Depois de algum tempo, eles carregaram o cofre e um dos assaltantes vai sentado em cima, deixando parte do cofre quase para fora do carro. Em seguida, eles fogem. Suspeitamos de ninguém. Nós não temos de quem suspeitar. Nossos clientes são clientes fiéis. As pessoas que entram na loja, não temos de como desconfiar. Agora sim, agora a gente vai começar a trabalhar com medo de ver essa pessoa. Será que foi? Será que tem do jeito que aparece na imagem? Era grande? Era pequeno? Vai dar insegurança. Não vai ser mais a mesma coisa. No supermercado, as marcas da violência. A família tem o próprio negócio há 12 anos, no bairro Três Lagoas, em Foz do Iguaçu. E pela primeira vez, os comerciantes foram assaltados. No estabelecimento, tem 25 câmeras de monitoramento e um segurança, que cuida do local durante o dia. Mas isso não é o suficiente para que os trabalhadores se sintam mais protegidos. É muito ruim você sentir insegurança para trabalhar. Porque todo mundo aconteceu aqui do lado. A gente está só esperando acontecer com a gente. E aconteceu. A polícia tem vontade de trabalhar, mas não tem estrutura. Eles vieram rápido. Queremos ajuda, queremos segurança, queremos uma cidade melhor para criar nossos filhos. É por isso que a gente luta, pessoal. A gente cobra aqui das autoridades. A gente bate no pé, a gente fala, cobra. Às vezes até é chato de ficar batendo a mesma tecla. Mas se a gente não cobrar, meu amigo, o que vai ser da segurança pública? Entendeu? E a vítima falou muito bem. Os policiais são muito... Tem muita vontade de fazer. Entendeu? Tem muita vontade. Mas em alguns casos esbarra na falta de estrutura. Entendeu? Na falta de armamento, na falta de novos policiais. Na falta de viaturas. É uma sucessão de fatores. E por isso a bandidade tem crescido. Sem exagero. Deve ter, para cada um policial na nossa região, deve ter uns 70 bandidos, cara. Porque é muita coisa. Antes, na época de moleque, você imaginava assim, a criança, molequinha que pensava, não, quando eu crescer eu quero ser advogado, juiz, promotor, jornalista, apresentador. E aí vai. Hoje, cara, hoje, infelizmente, a mentalidade dessa molecada é o seguinte, Ah, é quando eu cresci, quando eu cresci, não. Eu quero ser traficante, andar com um relogião de ouro, andar com um carrão, com um tenisão, caro. Quero ser bandido. Não quero trabalhar, não. Porque bandido dá mais dinheiro. E outra, as leis do Brasil só beneficiam a gente. Só o bandido. Então beneficia o trabalhador, vou trabalhar para quê? Aí você vê umas pragas dessas aí, rapaz, arrebentando o estabelecimento comercial da vítima. Os caras conseguem carregar um cofre se você só... Você em três. Vai você em três, trabalhador, levar aquele cofre lá. Você não consegue. Tem que juntar uns quatro, cinco. E o bandido leva, coloca no carro, outro sai pendurado, com a porta aberta e não pega, cara. Nem para aquele infeliz cair do carro, né? Cair do carro e o cofre cair na orelha dele, né? Pelo menos para a polícia pegar. Mas essa raça tem sorte, né?